Emissão, Roger e o Júnior comentavam sobre a sua liberdade em campo com o Renato. Isso tem feito a diferença para você? E já emendo o seguinte, nesse bom desempenho seu e do Flamengo, as conversas sobre renovação podem avançar um pouco mais rapidamente? É, acho que vai ficar entre o Flamengo e eu. O que vai acontecer, todos queremos o melhor para todos. Estou muito feliz aqui no Flamengo, quero ficar aqui. Mas isso aí é outro tema. E em relação à liberdade, ele tem me dado muita liberdade para ajudar o time. Estou me sentindo bem, à vontade e feliz que o time está evoluindo.